Não desanimes, tudo o que você pediu a Deus já está vindo. Neste dia Deus te viu chorar, num canto escondido, você não precisa nem falar, Deus ouviu o teu gemido, mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo, aleluia, Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo, Ele está enviando o socorro pra tua alma, enxugue esta lágrima do resto, e tenha calma, Ele está dizendo, vai passar, eu sei que esta luta vai passar, está doendo mas não vai querer parar, não deixe a esperança em você morrer, você precisa crer, vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu, Deus vai trazer de volta ao que você perdeu, mas não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, não se desespere, pois Deus, Ele tem uma palavra pra você nesta tarde, abra o coração, Deus, porque Ele quer entrar e mudar a sua história, mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo, sabe de tudo, Deus, mandou falar que vai mudar teu rumo, me enviou falar que vai mudar teu rumo, Enxugue esta lágrima No rosto Não se desespere E tenha calma Vai enxugue a barçura Vai passar Eu sei que esta luta Logo vai passar Aleluia Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança De você morrer Glória a Deus Você precisa crer Vai chegar A solução para tudo Que te aconteceu Deus vai trazer de volta O que você perdeu Mas não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Ele está dizendo Vai passar Glória a Deus Deus abençoe Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Jesus A chuva Senhor É Deus Vamos ouvir as irmãs do circo de oração Adorar o nome de Jesus Nesta hora Quero justificar ausência Minha esposa Vamos ouvir as irmãs do circo de oração Da Nelson Cruz Coluna de fogo Louvar o nome de Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Opa